Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo tudo jóia como sempre Gente, eu tô hoje aqui na Sibeli Florips, olha que loja linda Ela me autorizou aqui a filmar a loja pra vocês, gente, fique em contagem Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, tá? O pessoal de Belo Horizonte, região Quem quiser vir conhecer a loja, é aqui em contagem, tá? Sibeli Florips Gente, tem cada coisa linda, eu tô fazendo minhas comprinhas aqui E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E não esquecendo de deixar o joinha, aquele like no canal, viu, gente? Tô apaixonada, eu tô louca aqui dentro, viu? Eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem Gente, olha que fofura, gente, fala que não é de morrer, olha, 18,90 Eu conheci essa loja no Instagram, gente, fica aqui, ó, na região de Belo Horizonte Tô apaixonada, é muita coisa linda, olha os bulinhos, gente Olha aqui, Angélica, você que gosta de bulinho, ó Tem cada coisa linda, tem muita folhagem Folhagem, e olha as boleirinhas, gente Que coisa mais linda Gente, tô apaixonada, tem muita coisa linda aqui Olha esses cachepozinhos, gente, que coisa maravilhosa Cada vasinho mais... Gente, olha esse daqui, que coisa maravilhosa, pesado Até as folhadinhas aqui, ó Gente, olha esse passarinho aqui, ó Gente, tem que vir conhecer a loja, viu? É muito bonita, tem de tudo Tudo que você imaginar tem aqui Obrigado, gente, até os perspetos Obrigado, gente Obrigado, gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto